Música Querido, vamos tirar uma foto aqui? Na frente da igreja? Ah, peraí, peraí, eu vou pedir para os meninos. É, boa tarde. Boa tarde. É, por favor, eu e o meu marido, nós estamos comemorando 40 anos de casamento. E a gente quer tirar uma foto aqui na frente da igreja. Você tira para mim? Tiro. Ah, por favor, vem cá. Vem cá, fica aqui assim. Eu vou te explicar como é que é, ó. Põe aqui. Ó, você olha por aqui, tá? Tá. Aí você tira, aperta aqui, tá vendo esse vermelhinho? Aperta até o fundo, aí a foto é aqui. Ah, tá. Tá bom? Você espera um pouquinho? Espera, peraí. Ah, não, Fernanda, arruma essa bola direito. Assim, querido, bem bonitinho. Vamos, agora vamos. Ó, pega nós dois aqui, hein? Hum... Pode tirar. Isso. Assim. E aí, ficou boa? Vê se tá boa ou tem que tirar outra. Pode ir olhar. Puxa. Isso. Ficou boa? Ficou boa? Ficou boa ou não ficou boa? Ficou boa. É meu marido. Ajeita a boina. Isso. Isso. Aí, Fernanda. Isso. Pode tirar. Tira, já tem? Eu tô ótimo. Tira. Aperta. Aí, isso. Pronto. Olha, vê se ficou boa a foto ou você tem que tirar a outra. Pode olhar. Ficou boa? Ficou boa? Ficou boa? Senhora, a gente vai estar pra sozinha. Não tô entendendo. Então, ficou boa ou não ficou? Obrigado. Obrigada, viu? Muito obrigada. Deixa eu ver a foto. Ah, Fernanda. Arruma essa boina. Tá na porta. Isso. Um sorriso bem bonito, hein? Pronto. Pode tirar. Isso. Vê se ficou boa a foto ou você tem que tirar a outra. Pode puxar esse branquinho. Isso. Ficou boa? Nossa, o seu marido tá aqui? É, então. Tá certo. Tá bonitinho, né? Tá. Ele é muito fofo, né? Obrigada. 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 Ah, que legal. Ficou boa. Obrigada, viu, filho? Só um pouquinho. Peraí, Fernando. Calma. Vamos fazer no coraçãozinho, assim. E ajeita a boina. Ajeita a boina. Isso, assim. Pronto. Pode tirar. Aperta, aperta. Isso. Vê se ficou boa. Vê se ficou boa, tem que tirar a outra. Ficou boa? Mas o que é isso? O que é o quê? Obrigado, Fernando. Obrigado. Ah, Fernando, vamos fazer aquela do coraçãozinho? Arruma a boina. Isso. Isso. Pronto. Pode tirar. Isso. Vê se ficou boa, ou você tem que tirar a outra. E aí, ficou boa a foto? Tá boa? Tá boa ou tá boa? Ficou boa. Ficou boa? Ah, que bom. É meio estranho essa foto aqui, meus. Hã? É meio estranho. Estranho por quê? Obrigado, é mesmo. Obrigado. Não, tá boa. Tira a foto. Ficou legal. Obrigado, hein? Obrigado. Você tá vendo esse botãozinho? Aham. Você aperta até o fim e aí a foto sai aqui. Tá ok. Pode deixar comigo. Fernanda, não. Arruma a boina, né? Isso. Aqui, aqui tá ótimo. Faz aquelas... Faz o pedido de casamento, igual você fez no dia. Pronto, pode tirar. Apertou. Isso. Vê se a foto ficou boa ou você tem que tirar outra. Pode olhar. Ficou boa? Tá boa, Fã? Tá. Tá boa? Tá. Tá boa. Ah, que legal. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Ô moça, peraí. Ô moça. Ô moça, peraí. Ô moça, peraí. Ô moça, peraí.